E aí rapaziada, quem lembra aí do Michael Alves, dá um salve aqui Michael Alves pro pessoal Esse cara aqui ó, viralizou na internet pelas artes dele mano, o cara é foda Quem gostou aí ó, quem é os fãs dele aí vão lembrar dele E hoje eu vim aqui de novo na casa, é a sua casa aqui? Cara, minha casa é o planeta terra né cara, eu sou mochileiro, eu sou viajante Eu sou na verdade do lado de Orion né, aí eu tô de passagem por aqui E pra mim é uma satisfação, pra mim é uma honra conhecer essa existência E pô, eu sou artista e pediram que vão usar minha arte E eu quero só mostrar minha arte mais uma vez, com licença Beleza, vim aqui de novo, encontrei ele aqui ó, e ele vai fazer outra arte pra gente Vamos ver se vocês vão gostar mano, pode fazer aí Cara, eu sou de Curitiba no Paraná, eu sou... Eu sou filho de Francisco, de Pedro Sousa Alves, neto de Francisco Pereira Alves E é o seguinte cara, eu sou pai de Gabriel Jefferson Corrêa da Cis Alves Ingra Natália Corrêa da Cis Alves Amanda Franco e Ana Helena Eu sou artista, sou viajante, sou mochileiro E pra todos aqueles que me conheceram pessoalmente, que viveram uma vida comigo é... Sempre contestaram aquilo que eu faço e aquilo que eu vivo Mas o que eu vivo cara, é verdade e pra mim não existe... Nenhuma arma mais forte que a verdade cara E a verdade que é o seguinte, eu sou mochileiro, sou viajante, sou artista Eu sinto muita falta dos meus filhos, eu sinto muita falta de muitas coisas, mas é o seguinte... É, eu sou o que eu sou e... E vou continuar sendo até o dia que eu partir Pra mim é uma honra Estar pintando aqui pra esses malucos aqui que vieram dar um rolê e... Pô, tô feliz demais Toda vez que eu pinto cara, eu pinto com amor E eu achei que eu não ia encontrar você de novo, hein mano Pra mim é uma honra cara Ver que você encontrou aí Galera gostou do seu trampo, hein mano Pô, que honra cara, que honra Que honra, e é o seguinte... É... Eu dedico essa arte aqui, ó Aos meus filhos Gabriel Jefferson Ingra, Natália Amanda e Helena É o que eu amo fazer E é o que eu vou fazer até o resto do mundo Tá aqui meu amigo GG É onde eu tô vivendo hoje aqui, ó E é o cara barbu também, cabeludo Os caras tão se confundem comigo às vezes também, mas é... É um dos caras mais perto que eu encontro, cara Daquilo que eu acredito, né cara, do meu mestre, cara E o que eu faço, eu faço com amor e... Eu tô aqui em Guape hoje E falo pra vocês, é um lugar encantador, que eu me encantei E encontrei pessoas especiais e... Com quem me identifico Conheci até mesmo um prefeito daqui E foi assim, numa situação... É... É... Coloquei ela também Mas esse amor que eu tenho na minha vida O grande amor da minha vida Eu chamo-se Pedro Sousa Alves, cara Se eu chegar a 10% do maluco, eu tô satisfeito, cara Você é foda, mano Você é louco Artista Artista de rua A gente tem que valorizar e compartilhar isso aí Pro cara ser mais visto aí na internet E ser reconhecido, né Porque isso aí, mano Aprendeu na rua, isso aí? Sim, cara Isso aqui, universidade nem uma... Tipo assim, consegue ensinar Porque é o seguinte, cara A academia, cara A academia, ela é simplesmente pra poder te... Condicionar E é o seguinte Eu sou anarquista Sou... Sou punk Sou cristão Eu sou Maico Alves Eu sou filho da Bia e do Pedro E é o seguinte Toda vez que eu pintar Meu pai tá renascendo Meus filhos estão renascendo E o que eu faço é Pra que eles possam Poder um dia entender Quem é o pai deles Eles não entendem Porque é o seguinte Talvez eles pensem Que eu seja um cara ausente Mas não é ausente, cara É um homem livre Que não consegue Infelizmente Ou felizmente, cara Se moldar, cara Os padrões de sociedade Porque é o seguinte Eu sou mochileiro Eu sou andarilho Sei lá como me classifico, cara Me indigo Não sei Mas é o seguinte Eu sou artista de rua Eu sou mochileiro E eu sou aquilo que eu amo ser E eu não consigo Ser diferente daquilo que eu sou Mano, eu nunca vi Isso aí não, mano Uma arte dessa Caraca, mano Você fez em minutos, mano Puta que pariu Eu tenho certeza Que quem viu o último vídeo dele Vai se impressionar com isso aqui Olha a arte que o cara tem Pessoal Que nota vocês dão Para esse cara aqui, mano Parabéns, irmão Bom te ver, mano Bom te ver Bom te ver de novo, hein Desejo muita luz A todo mundo que está vendo E é o seguinte Arte de rua Não é crime E você ser um artista Hoje no Brasil É um desafio E eu sou resistente É isso aí, mano Compartilha o trampo do cara O cara é foda Hehehe E aí E aí